A nossa bandeira aqui, olha, é estiada no centro do Recife. Jamais será vermelha. O comunismo tentou roubar o que era nosso. A gente vai acompanhar esse jipe. Aonde? Aonde, lá atrás? Deixa eu mostrar. Deixa eu ficar aí por último, que eu mostro. Já vem, já vem a carreata linda. O Brasil acima de tudo. O Recife é do Senhor Jesus. O Recife é Bolsonaro. É claro. Peraí. É isso aí Pela liberdade, pela democracia O governador Paulo Câmara acabou com o Recife O prefeito Geraldo Júlia acabou com o Recife Mas estamos aqui, olha Lutando Por um Recife melhor Estamos lutando Pela liberdade de expressão Acorda governador Ali, olha O governador se esconde ali Onde estão aqueles colarinhos brancos Acorda governador Pela democracia Pela democracia Pela liberdade Pela liberdade Pela liberdade Esse é o nosso Recife Essa é a nossa manifestação Brasil Fechados com o Bolsonaro Em Recife Pernambuco A nossa bandeira Jamais será vermelha Fora Paulo Câmara Fora Paulo Câmara Fora Paulo Câmara Fora Adrenaldo Júlio Olha gente Esse é o nosso Recife Que foi sucateado pelo PSB E pelo PT Nosso Recife foi destruído Pelo PT E pelo PSB É Bolsonaro É Bolsonaro É Bolsonaro Pela paz Pela democracia Pela vida Não ao aborto Todos merecem viver Aqui olha Recife Antigo gente Estamos chegando aqui No Marco Zero Bairro do Recife São José Aí olha Marco Zero Ali ó Tem aquela multidão Aquela aglomeração De gente ali Nosso Recife É do Senhor Jesus Vamos libertar Esse Recife Da mão do PT Da mão do PT Manifestação em prol da democracia Em Recife Pernambuto Fora Paulo Câmara É isso aí É isso aí C Nunca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreve aí no canal, gente. Muito obrigado por estar aqui. Deus abençoe a todos vocês. Vocês que estão em casa, que não puderam sair para se manifestar pela liberdade do nosso Recife. O PSB e o PT destruíram a nossa cidade, faliram o nosso Recife. As lojas estão todas fechadas e destruídas. E nós precisamos nos libertar desse comunismo. O Recife ficou parecido com Cuba, gente. Todo acabado. Mas nós estamos aqui fazendo esse ato democrático, se manifestando. Está repreendido. Se manifestando aqui em prol da democracia. Liberdade de expressão. Nós somos perseguidos aqui no Recife pelo PSB, do Paulo Câmara e pelo governador, pelo ditador, também do prefeito Geraldo Júlio. Os pernambucanos estão revoltados com o tratamento que o governador Paulo Câmara e o prefeito Geraldo Júlio fez. Destruindo a nossa economia, fechando a nossa cidade, perseguindo o povo que andava com a bandeira do Brasil. Mas... E ele mandou os policiais para impedir a nossa manifestação. Mas o Senhor se levantou em favor de nós, patriotas. E a polícia, agora ao invés de estar perseguindo, agora está nos escoltando. Porque o Senhor Ele faz assim. O inimigo Ele tenta, tenta, tenta destruir. Mas nós somos sempre vitoriosos. E tem uma coisa mais bonita do que essa? uma manifestação democrática no nosso... na nossa cidade, no nosso estado de Pernambuco. Isso é que é democracia, liberdade de expressão. A nossa bandeira jamais será vermelha. Liberdade, paz. Nós fomos, gente, muito perseguidos aqui em Recife, muito perseguidos por esse governador. As mídias, os canais de televisão, a Globo Lixo, a Globo Lixo, tentando destruir, desinformar, desinformar os nossos irmãos. Ela se hospedou, a Globo Lixo é um vírus imundo que se hospedou no centro do Recife para desinformar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos velhos. Mas nós vamos nos libertar desse comunismo que se apoderou do nosso Recife. e se hospedou e se hospedou em Recife. Se inscreva no canal. 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 Manifestação não PT. Manifestação PSB não. Manifestação pela liberdade de expressão. Manifestação pela democracia no nosso Recife. Que há tantos anos está sendo sofrido. Há tantos anos vem sofrendo aí pelo comunismo e pelo socialismo. Obrigado, queridos amigos, por passar aqui e assistir ao nosso vídeo. E você que ficou até o final, eu te peço. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Se quiser também se inscreve lá no meu Instagram. É Guto Canal Solar. Escreve aí que você vai me achar lá no Instagram. Olha só. E também fique por dentro de tudo o que acontece no Brasil e em todas as regiões. nas manifestações direto de Olinda e Recife para todos vocês que acompanham o nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Tchau.